Alô galera, aqui quem fala é a TD Nascimento e sejam bem-vindos ao nosso canal, antes de tudo não se esqueçam de se inscrever, deixa aquele like, ativa o sininho pra ficar por dentro de todos os babados e para falar de Thalita Ferreira, a indecisa do Tutube, que passou o canal de novo para sua mãe ela veio na sua comunidade falando que tinha dado o canal para sua mãe mas em seguida, gente, ela voltou com o canal, postou vídeo, trocou o nome de novo do canal para Thalita Ferreira mas agora no último vídeo, aconteceu tudo de novo, Thalita passou o canal para a mãe onde ela colocou o seu primeiro vídeo, galera a mãe da Thalita disse que sempre foi uma vontade muito grande, ela mostrou as coisinhas dela, arrumando a casa, coisa e tal mas ela é muito tímida, inclusive não apareceu no vídeo, gente, o rosto ela só apareceu fazendo as tarefas domésticas dela então é isso, gente, o vídeo vai ser assim, sempre arrumando a casa para quem gosta desse tipo de conteúdo, é ótimo para vocês que gostam, eu mesmo antigamente eu gostava, agora não assisto mais, porque tudo que elas mostram eu faço na minha casa, gente então para mim é uma coisa bem enjoativa, mas tem público para tudo enquanto tem gente que não gosta de canal de fofoca, eu respeito tem gente que gosta de vlog, tem gente que não gosta de vlog então é isso, né? Opiniões tem que ser respeitadas e cada um tem um gosto, né Brasil? Então a Thalita passou sim o canal para a mãe, descartou seus inscritos sim, por que descartou? Porque quando a gente abre um canal, os inscritos, gente, estão lá por nós que abrimos o canal o dono do canal quando a gente passa o canal para terceiros ou vende você está fazendo isso com seus inscritos então quer dizer que eles não valem nada para você conta apenas como visualização para cair dinheiro no final do mês, não há de sense, né? e isso eu acho uma puta de uma sacanagem com quem gosta do dono do canal, né? que se inscreveu porque gosta da pessoa, né gente? então é isso, seria o certo a mãe começar do zero, né? mas é muito mais prático pegar um canal já monetizado porque nem todo mundo tem a disposição de subir um canal, gente que é muito difícil e cansativo, viu? não é para qualquer um, não então é isso, Brasil a mãe mostrou a rotina dela do dia a dia, arrumando as coisas teve um comentário lá falando que era para as filhas ajudarem a mãe falou que sim, cada um tem uma tarefa lá na casa e elas ajudam sim mas a mãe gosta de arrumar suas coisinhas e também uma tituca me mandou teve comentário da Dai sim lá no vídeo inclusive ela compartilhou o vídeo da mãe e vamos lá ao comentário da Dai ela colocou sempre foi muito caprichosa com tudo melhor mãe, te amo e amei o vídeo a mãe responde ah minha filha, muito obrigada eu também te amo muito se cuida, tá? Deus te abençoe muito e uma inscrita pena que não sejas igual e a Thalita responde no canal da mãe, galera isso não é da sua conta assinado Thalita então a Thalita sendo Thalita, né? só que tem muita gente despreparada aqui no Tutube Brasil quando você abre um canal expondo sua vida a vida passa a ser da conta de todo mundo pois a sua vida está pública para todo mundo ver e automaticamente comentarem sobre ela, né? então, não quer que falem da sua vida não expõe a ela em troca de dinheiro tá certo? então, tchucas o vídeo foi esse espero que tenham gostado e deixem aqui nos comentários o que vocês acham e se você for novo ou nova continue aqui comigo fiquem com Deus bye bye e até a próxima